Música Olá, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do Alge Brasil de hoje Inauguração do Velocity Americana Música Chá das Princesas no Tívoli Shopping Música Paeja Caipira no Esporte Clube Barbarense Música E a bonita Serra Negra Música E para você que gosta de atividade física Inaugure em Americana o Estúdio Velocity Bike Indoor Vejam as imagens Música 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 E o Fantástico Mundo dos Contos e Fadas chega ao Tívoli Shopping Música 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 A sede de mudar Mesmo em que eu Não sei que alguém Pode despeçar Viva a mão de fadas Venha para o mundo de fadas É muita emoção Aqui nesse mundo de fadas Feliz família será Gosta acreditar E se realizará Então Fiquem sentadinhos em seus lugares E aguardem o nome de vocês Serem chamados Assim que vocês forem chamados Venham até aqui Até a princesa que irá curuá-las Rainha Pamela A tradicional paeja caipira Aconteceu no esporte clube barbarense Música boa, gente bonita E um delicioso almoço Música 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 2 litros de leite a cada convite vendido E aquilo que for arrecadado Nós vamos destinar para a MEB Associação dos Moradores do Vista Alegre Parque do Lago e Adjacências Um grande domingo, mais um grande evento Com a assinatura do Esporte Clube Barbares E com o apoio nesta empreitada Da confraria Avares que vem para o bem Vamos ver como está sendo este grande evento E no nosso giro de hoje O Auge Brasil visita a bonita Serra Negra Cidade turística Onde recebe muitos visitantes aos finais de semana O Auge Brasil O Auge Brasil O Auge Brasil O Auge Brasil Se inscreva no canal. E nós ficamos por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho